Tem até shampoo que promete aposentar a escova e o secador. Esse é o famoso The First, o primeiro shampoo que realiza no mundo. O primeiro shampoo que realiza no mundo. O primeiro shampoo que realiza no mundo. O segundo shampoo que realiza no mundo. O primeiro shampoo que realiza no mundo. É nosso, The First, o primeiro shampoo que ele usa no mundo. Pra nós, sucesso! Beijo!